Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao meu canal, o canal Rose Melody Fazendo Arte. Então, hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo puxa-saco com tema de Natal. Então, se você quer aprender a como fazer esse lindo puxa-saco, acompanhe o vídeo. Ah, não se esqueça, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like. Vamos lá? Materiais utilizados para fazer o puxa-saco de Natal. Então, vou pegar um tecido da sua preferência. O meu aqui, como eu quero um puxa-saco um pouco maior, eu vou fazer 64 por 60. Mas aí, vocês viram mais ou menos qual é a medida que vocês vão querer fazer. Um tecido com várias estampas de Natal. Aí, você escolhe qual você quer colocar bem no centro. Eu escolhi esse do boneco de neve. Aqui, ó. Então, vou costurar ele bem no centro. E elástico. Então, vamos lá. Centro a imagem. Coloquei o alfinete na ponta. E agora, a gente vai para a máquina de costura. Se você não tem máquina de costura, não tem problema. Você pode fazer o alinhavo aqui, todo a mão. Fica lindo também, tá? Então, agora, só ir acompanhando com a máquina. Costura os quatro cantos. Aí, a gente retorna. Costura. Agora, como eu quero um acabamento melhor, eu vou fazer o zigue-zague aqui na ponta. Então, só pode... Você pode fazer com a mesma cor do fio que você está utilizando. Ou, se você quiser trocar a decoração do ponto, para ficar bonito também, tu pode estar pegando uma outra linha. Como o vermelho, o dourado, uma que se destaque até o branco. Então, eu vou fazer o zigue-zague na cor azul mesmo. Eu vou fazer, depois eu mostro para vocês. Só como fica bonito o zigue-zague e o acabamento, fica bonito, né? Então, aí, você pode estar fazendo, como eu falei, né? Com outras cores, se você quiser que ele destaque, né? Mas, como eu não quero que fique destacada, é só para ficar mais bonito o meu acabamento mesmo. Agora, na parte de cima, nós vamos fazer uma bainha. Então, essa bainha é onde vai ser passado elástico. Então, deixa mais ou menos uns dois dedos aqui. Dobra para trás. E vamos fazer a bainha. Vamos fazer em cima e embaixo. Depois que eu fiz aqui a costura dos dois dedos, peguei um outro pedaço de tecido de Natal para fazer a barra dos dois lados. Vou costurar do outro lado também, que é para que ela fique aquela parte repolhuda, assim, sabe? Do saco, e ficar bonita. Então, ó, fiz a primeira costura aqui. Aqui, depois, o elástico vai passar aqui dentro. E, para ficar bem bonito aqui, tu pode fazer uma segunda costura. Vai ficar igual aqui em cima. Ou, também, você pode fazer o zigue-zague aqui. Então, vamos lá, vamos fazer. Ficou bonita, né? Agora, é só fazer a mesma coisa do outro lado. O elástico, eu prendi essa ponta com o alfinete. Na outra ponta, eu coloquei um clips. Um clips, que é mais fácil para botar aqui dentro, passar ali. Porque eu estava sem a pregadeira. Então, a gente usa o que tem, né? Então, ó, bem facinho com o clips. É só passar aqui um pedacinho. E agora, é só costurar aqui. Uma pontinha na outra, fechar. E passar o elástico do outro lado também. Para daí, a gente começar a fechar o nosso puxa-saco. Depois que você passou o elástico, é só fechar ele, né? O puxa-saco já fica lindo. Que nem eu falei, o meu é grandão. Aí, pega uma tira, costura, vira ela. Para fazer uma alcinha para você pendurar lá no preguinho, no parafusinho, tá? Então, vamos lá. Esse é o puxa-saco finalizado. Com o tema de Natal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê o seu like. Se inscreva no canal. E obrigada, e até a próxima.